Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha opinião pessoal e como foi o TAF, o Teste de Rapididão Física para o Cargo de Perito Criminal da Polícia Civil e Científica do Estado do Paraná. A banca organizadora foi a IBFC, na minha opinião pessoal foi uma banca que organizou muito bem o TAF, eu acho que não faltou orientações na hora da prova, o edital, na minha opinião estava um pouco confuso em relação ao anexo que você tinha que levar na hora da prova, faltou um pouquinho de informações ali, na minha opinião, eu fiquei bem confuso, conversei com outros candidatos lá no momento e eles também tinham algumas dúvidas em relação a isso. Mas na hora da aplicação da prova, a banca está de parabéns, foi muito bem orientado pelos fiscais, pelos policiais lá, pelos coordenadores que estavam lá. E eu quero falar um pouco da minha experiência realizando o TAF. O cargo era perito criminal, médico veterinário da área 10. A minha prova foi no horário de manhã, masculino era no horário de manhã e o feminino era no horário da tarde. O local eu achei um local adequado, que foi o campus da UFPR lá em Curitiba, na pista de corrida lá, foi um local muito bom, estava bem organizado, estava bem sinalizado. No dia estava muito frio, havia chuva, garoa, então a pista também estava molhada. Na questão do masculino, na minha turma, eu não vi ninguém sofrendo com escorregões ou quedas, mas eu fiquei sabendo por outros candidatos que houve quedas, houve pessoas que escorregaram lá. Aí depende do tênis que está usando também. Eu, no caso, estava usando esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É um Olímpicos Corre 3. E a sola dele é muito aderente. É muito boa. Eu gostei bastante desse tênis, ele é bem leve também. Eu acho que pesa 200 gramas. É muito leve. Eu usei esse tênis, eu aprovo. Antigamente eu usava tênis Nike, para fazer essas coisas de corrida, academia. Não gostei muito do tênis Nike, é bem diferente. O Olímpicos é muito bom. Eu estou surpreendido com a marca. Mas voltando aqui para o TAF. Como que foi? No começo a gente ficou no portão, eles ficaram chamando as turmas por horário. O fiscal que estava no portão também orientou muito bem as pessoas, chamou diversas vezes, avisou diversas vezes, deu orientações para a galera que estava lá na frente. Entramos. Aí a gente foi numa salinha. E nessa sala, a fiscal falava sobre documentação, sobre o papel, orientava sobre as fotos, fazia a gente colar uma numeração no peito, que é a numeração do candidato. E essa numeração fica gravada e fotografada lá. As provas são gravadas durante a execução. Eu achei muito legal, muito bem feito. Depois disso, você assina, entrega o atestado médico, assina, põe o dedo para pegar em suas digitais lá, tudo certinho. E depois disso, você se direciona para a pista, realizar quatro barras, que era o mínimo exigido, quatro barras, um salto em distância de 1,60m, e fazer dois quilômetros em 12 minutos na pista de corrida. Isso para o masculino. O feminino eram números menores e diferentes. Durante a explicação do fiscal, alguns candidatos, principalmente eu e outros, a gente começou a se aquecer. Você pode, o fiscal permite que você se aqueça, alonga o braço, ombro, tríceps, bíceps, porque você tem que fazer a barra. Então, é melhor você já deixar o sangue circulando um pouquinho. Outra coisa é que estava muito frio, Curitiba já é uma cidade fria, mas estava muito frio. Na hora da nossa prova, por sorte, saiu um pouquinho de sol, mas o vento e o ar estavam bem gelados para respirar, e acabou sendo um pouquinho de sofrimento. No quesito da barra, para mim, eu já treino há anos na academia, eu fiz a barra sem complicações. Eu acredito que se você é uma pessoa que vai para a academia, que frequenta, faz direitinho, quatro barras para você, é um número, assim, fífio, é bem pouquinho, você faz com facilidade. Mas o quesito emocional e mental pesa bastante. Mesmo eu fazendo muitas barras, eu nem treinei para fazer barra, mas eu sei da minha capacidade, e eu sei que eu faria muitas barras se fosse preciso, sei lá, vinte, por exemplo, eu acredito que eu faria vinte. Não sei se a execução dessas vinte seriam adequadas, mas até a décima quinta, eu garantiria que seria bem feita a execução. Mas, uma questão que pesa muito é o mental, você chega, mesmo sabendo o que faz, você vê lá a ansiedade, o desespero dos candidatos, você começa a ficar um pouquinho medroso também, você fala, e se eu errar, e se minha mão escorregar, mas não foi o caso. A barra estava emborrachada, enrolada com uma borrachinha lá, bem legal, dava um grip, uma pegada muito boa na barra. Você podia fazer a pegada pronada ou supinada, tanto faz, você escolhia. Eu optei por fazer essa aqui, porque você puxa mais o bíceps, então é muito mais fácil, né? E a barra, basicamente, era você fazer a barra e passar acima da linha do queixo. E estender totalmente o braço, tá? Então, detalhe, nessa extensão completa do braço, o que que precisava? Precisava de uma camisa de manga curta. Não pode ser camisa de manga comprida. Pelo menos nesse TAF que eu fiz, nos outros eu não sei se é diferente. Mas eles precisavam visualizar a extensão completa do cotovelo, tá? Não podia ser uma camisa de manga longa, porque você não permite a visualização completa da extensão do cotovelo. Então, fica uma dica aí, se você for fazer o TAF, leve pelo menos duas camisas, uma de manga comprida, uma de manga curta, caso seja necessário, ou um corta-vento, né? Não sei. Mas, manga curta, tá? Eu usei camisetas dry fit, poderia usar camisetas dry fit, desde que não tivesse desenhos ou inscrições na camiseta. Um exemplo é essa aqui, por exemplo. Ela não tem nada, tá? Você pode ver, não tem nada. É uma camiseta bem fininha também, e é bem gostosa. O ar passa por ela, ela respira bastante. Então, eu usei uma dessas daqui. Beleza, voltei. Então, pra barra foi isso. Depois teve um salto em distância de 1,60m. Gente, eu achei o salto muito tranquilo, tá? Dava pra ser muito mais pra mim. Mas eu vi que muita gente teve dificuldade, e isso me surpreendeu, assim. Muita gente teve dificuldade pra fazer o salto em distância. Eu não sei. A gente não tá acostumado a ficar pulando, né? Acho que depois de certa idade você não faz mais isso. Mas, eu achei muito tranquilo. Se você treinar, seja aí uma, duas semanas treinando, você já consegue fazer. Eu vi que as pessoas acima do peso, né? Tinha gente acima do peso, tiveram dificuldade tanto na barra quanto no salto em distância. Tá? Então, se você tiver um pouquinho mais gordinho, tiver acima do peso, eu recomendo que ou você treine bastante pra isso, ou você dê uma emagrecida, o que é mais difícil. Eu acho que se você treinar e se capacitar pra isso, acho que fica melhor pra você. Mas, eu realmente me surpreendi. As pessoas um pouco acima do peso tiveram muita dificuldade no salto em distância. Apesar de a maioria ter sido aprovado aí, eu não lembro de nenhum reprovado no salto em distância. Mas passaram no limite, sabe? No limite. Então, tinha uma faixa, né? Você tinha que ficar com o pé atrás da faixa, seu pé aqui, atrás da faixa e pular a distância adequada. Você não podia cair pra trás dessa, da faixa de chegada, né? Você não podia cair pra trás e voltar. Você só podia cair pra frente e ir pra frente. Ou, simplesmente cair e continuar. Normal, né? Vamos supor, aqui assim, você não podia fazer isso e cair pra trás. Você era eliminado, né? Você tinha que fazer isso aqui e pular pra frente. Beleza? Acho que ficou explicado. Você tinha duas chances no salto em distância, então, você fazia um e cinco minutos depois você podia fazer outro se tivesse dado alguma coisa errada no primeiro, tá? Então, quanto ao salto em distância, eu acho que é bem tranquilo. Na barra, você tinha que fazer a extensão total e se não fizesse, já era considerado inapto, né? E depois teve a corrida. Depois disso, teve a corrida. A corrida foi bem difícil pra mim, porque eu comecei a correr, acho que tem um mês, mais ou menos, tentar me preparar pro TAF, porque, na verdade, eu achei que eu não passaria na prova. Então, eu passei e eu já devia ter me preparado antes. mas deu pra correr, eu fiz dois quilômetros em dez minutos, mais ou menos, se eu não me engano, foi dez minutos e alguma coisinha, mas deu. Eu me esforcei pra correr, eu tive uma dificuldade pra correr, sim, eu sofri. Inclusive, tinha gente que tava acima do peso e tava na minha frente na corrida. Então, é por isso que eu falo, a pessoa que tá um pouco mais acima do peso, treina o salto em distância e a barra. Porque se você correr e você aguenta correr, beleza. Você veja, tinha uma pessoa lá na minha frente, eu não conseguia passar o cara e o cara era bem maior do que eu, de peso, assim, né? Mais baixinho e bem maior. E eu falei, pô, esse cara realmente tá de parabéns, ele corre muito bem. Eu tava com canelite também, porque, como eu comecei a treinar recentemente, pra mim, tava doendo muito a minha panturrilha ainda dos treinos. Eu treinava duas a três vezes na semana e tava doendo bastante. mas deu pra correr, foi tranquilo. A respiração no frio fica bem difícil de respirar, a boca ficava bem seca. Quanto à temperatura, eu acho que por causa da adrenalina você acaba nem sentindo, né? Mas foi tranquilo. A pista, eu não achei escorregadia. Tinha um cronômetro, mas eu não achei que o cronômetro era tão grande, tinha um pouco de dificuldade pra ver, eu só conseguia ver ele na hora que eu tava passando muito perto dele mesmo. Se fosse um cronômetro um pouco maior, seria mais legal. Fica uma sugestão aí pra banca. O cronômetro não é pequeno, ele é um painel grande, só que não é tão grande assim, né? Eu não achei tão grande. Ou a gente que não tá acostumado a correr e olhar pro cronômetro também, não sei, né? Pode ser isso. mas se fosse um pouquinho maior, seria legal. Eu vi bastante gente falando do cronômetro. Quando você tá dando as voltas, um fiscal fica responsável por mais ou menos cinco pessoas, então, você vai dando as voltas na pista, né? Cada volta tinha 400 metros, eram dois quilômetros, cinco voltas, beleza? Então, o fiscal, você passava, o fiscal falava seu número e falava, ó, número tal, uma volta, número tal, duas voltas, né? Conforme você ia passando. O que que eu vi? Assim, foi a primeira corrida que eu fiz desse jeito, né? O primeiro taf na vida que eu fiz também. E, na primeira volta, todo mundo sai no gás, né? Sai bem rápido. E, já na segunda volta, a galera começa a se distanciar. Os grupos correndo começam a se distanciar, né? Tinha um cara, inclusive, lá de Rondônia, o Wilker. Pô, o cara é um atleta, né? Ele corre muito, corre triatlo e eu fiquei impressionado porque ele disparou na frente, assim, ó, chegou uma hora que a gente nem sabia em que volta que ele tava. Ele correu muito distante de todos os grupos, assim. Foi impressionante também. E, bom, beleza. O taf, ele era a eliminação, não era classificatório, pelo que eu entendi, era eliminatório. Eu tô aprovado no taf, agora tenho avaliação psicológica, depois investigação social e exames médicos, né? Então, agora é esperar voltar pra Curitiba nas próximas vezes aí pra ver e dar continuidade aí no negócio. Teve muita gente, pelo que eu vi nos grupos, que foi reprovada, teve muita gente que faltou, teve gente que chegou um minuto depois do portão fechar, teve gente que não aguentava fazer barras, não aguentava correr. Na minha prova ninguém passou mal, mas teve alguns reprovados, eu acho que três reprovados no meu horário, né? As áreas eram todas misturadas, não era pro mesmo cargo, né? Então, tinha gente de várias áreas diferentes. A galera que tava lá, muita gente boa, muita gente fina, a galera do meu horário, né? Que eu conversei. todo mundo muito legal, um torcendo pelo outro, Nada de naquela competição, assim, ah, eu quero passar, eu quero ser o melhor, até porque era eliminatório, não classificatório, né? Mas, galera dando suporte um pro outro, assim, foi bem legal, né? Todo mundo se motivando, e teve um cara lá que foi reprovado, né? Um pouquinho mais velho, assim, a galera ficou triste por ele ser reprovado, porra, né? O cara tava lá já, fez a prova, mas, bom, esse foi meu primeiro TAF, eu achei muito massa, deixa eu só passar algumas outras dicas, referente ao que você pode ou não levar lá. Relógio de pulso, não podia, porque considera um acessório que vai te ajudar a cronometrar seu tempo, ou ganhar alguma vantagem, talvez marcar seu pace, não sei, então não podia. Água, você podia levar, tá? Garrafa de água, e a gente tomou uns goles de água entre os exercícios, mas não tinha bebedouro lá embaixo. A barra, como eu falei, eu achei muito tranquilo, não tive dificuldade, o fiscal, também, eles filmavam e avisavam tranquilinho, bem certinho, a barra é feita em dupla, né? São duas barras, uma do lado da outra, fica uma pessoa no meio filmando, os dois, e tem que fazer meio que ao mesmo tempo, assim, né? Pra não atrapalhar a filmagem do outro, né? Então, eu achei isso bem legal. quanto ao que eu usei, como eu falei, eu usei aquele tênis que eu mostrei no começo do vídeo, o Olympicus, corre 3, tinha muita gente na prova com ele, então, deve ser um tênis bom, eu não entendo muito de tênis de corrida, mas considero um tênis bom, eu tô gostando, pelo menos, é leve, não dói o pé, a pegada dele, o amortecimento dele é bom, e a pegada dele é bem aderente, eu não escorreguei e não tive dificuldade, mesmo passando em poça de água, passando em locais mais lisos, não tive dificuldade nenhuma. Shorts, eu comprei um shorts, pode ser esses aqui, pode ser esses shorts levinhos, assim, de malha, ou de ginástica mesmo, você não pode levar acessórios, né, que vão te atrapalhar, tipo uma chave, alguma coisa assim, eu acho que nem compensa, você pode levar mochila no local do TAF, você pode levar mochila, andar com a mochila, você podia ir com jaqueta e na hora do exercício só tirar a jaqueta, porque estava muito frio, né, então já dava para ficar com o corpo quente, eu achei isso bem legal também, né, a gente não passou frio. Quanto aos fiscais, a gente foi muito bem orientado, eu acho que em todas as fases, assim, do TAF, não tivemos dúvidas, não tivemos dificuldades, acredito, e eu acredito que eles explicaram muito bem, assim, sobre o TAF. Então, basicamente, o que eu levei na hora de fazer o TAF foi uma camiseta, não, eu levei três camisetas, mas, inclusive, teve um cara que precisou me emprestar, não fui eu que emprestei, mas precisou lá, porque ele estava só de manga comprida, então eu levei camiseta, shorts, o tênis, né, documento, o documento seu, atestado médico, do anexo do edital, e, ah, para comer, eu levei barrinha de proteína, de chocolate, eu tomei café antes de ir, né, um café leve, bem levinho, café líquido mesmo, cafezinho, e mel, sabe aqueles mel em sachê, aquele sachêzinho, e eu acho que o sachê, fez a diferença, mel é muito bom, para a saúde, e para exercício também, é uma energia rápida, que dá ali para o seu corpo, eu comi uns dois sachêzinhos de mel, ah, antes de fazer a prova, fiquei tranquilo, tinha um moleque lá, chamado William também, ele estava com cápsula de cafeína, estava ajudando a galera lá, perguntou quem queria, eu agradeço aí, por ter oferecido, e, eu acho que é isso, tá, leva, desculpa, leva a sua garrafa de água, documentação, roupa, o tênis, eu tinha ficado em dúvida do edital, se, porque estava escrito assim, tênis e camiseta, sem desenhos ou inscrições, eu pensei, pô, será que o tênis, não pode ter desenho, não pode ter cor, mas, não tem nada a ver, era, o tênis, que você precisava, normal, e uma camiseta, sem desenhos ou inscrições, tá, tênis que eu usei, foi esse aqui, muito bom, você não vai levar acessório, não vai levar nada, e, não esquece de levar alguma coisa, para comer, e garrafinha de água, porque a prova, pode atrasar um pouco, tá, gente, eu acho que foi isso, o que eu aprendi, fazendo esse TAF, basicamente é, hum, para você treinar, né, é um bom senso, não é novidade nenhuma, mas treine, o que você mais tem dificuldade, a minha, a minha dificuldade no caso, era a corrida, deu certo, mas assim, hum, eu sofri, deu certo, mas eu sofri, e eu sou uma pessoa, que faz academia, e treina vários anos, eu só não corria, né, eu levanto peso, mas, eu recomendo que, se você corre, e não tem nenhum problema, né, de saúde, nada, é, começa a treinar, pelo menos, um mês e meio, dois meses antes, tá, porque é puxado, a corrida é puxada, ainda mais, nas condições climáticas, que a gente estava, muito frio, hum, chovendo, enfim, então, basicamente é isso, quanto a banca IBFC, eu achei sensacional, a organização deles no concurso, hum, os fiscais também, muito educados, muito orientativos, e, basicamente é isso, eu só queria deixar esse relato mesmo, do TAF, hum, estamos aprovados, e vamos esperar a próxima fase aí, agora, uma outra coisa, que eu queria mostrar para vocês, é isso aqui, ó, se você tem um cachorro ou gato, e quer comprar produtos com desconto, é só vir aqui no meu site, williamdeluca.com, barra cão e gato, o link está aqui na descrição, o que você clicar aqui na imagem, você vai achar produtos com desconto, tá, e é um desconto bom, se você morar em cidade grande, ele já chega no dia seguinte, ou no outro dia, por exemplo, você mora em São Paulo, Curitiba, chega muito rápido na sua casa, tá, é só clicar na imagem, você já vai direto para o site da Amazon, olha o desconto aqui aplicado, tá, o desconto varia, às vezes 21%, às vezes 15%, às vezes 10%, então varia, tá, é só você clicar, realizou a compra, você pode escolher o peso aqui, tá, realizou a compra, o produto chega na sua casa, e você ajuda também o canal, beleza, aqui só tem produtos de qualidade, que eu mesmo indico, tá, são produtos que eu sei que são de marcas confiáveis, produtos bons, inclusive agora no frio tem roupinha para cachorro, tem capa protetora para o carro, que é excelente, para quem mora em apartamento tem tapete higiênico, AirTag, caso você passeie com seu cachorro, dá para você colocar na coleira, para não perder o cachorro, tá, o sanitário, que você pode colocar também junto com o tapete higiênico, ou em um lugarzinho da sua casa, num cantinho, para ensinar ele o local certo de fazer as necessidades, e para gato também temos vários produtos, beleza, principalmente o catnip, e areia para gatos, ou a graminha também, que estimula eles, tá, e se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aí no canal, tem bastante vídeo informativo, eu também vou fazer alguns vídeos sobre perícia criminal, e dar dicas para veterinários aqui no canal, beleza, espero ter ajudado, fica com nós aí, até a próxima, tchau, 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 tchau,